Aromare Não! Isso é muito forte, mano Agora isso daqui, tá vendo? Hum Isso é muito forte Eita! Eita, mano Eita, cara? Fisk, os homens estão segredos É o seu turno Quem corriga os demãos? Talvez ele está lá, talvez ele não Veja os rostos Desmissar essas escritas Fisk 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 Um Fisk Feito Para você Fisk Fisk O que é isso? Eita! Eita! E aí E aí Fim 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 й Pelo, espera! Volta! Boa! Quase! Pelo, espera! Pelo, espera! Pelo, espera! Pelo, espera! Pelo, espera! Bola! Ok. Ah! Boa! Parece um bom cair. Espere, espere, que o arma voltou. Espere, como este lado de... Opa! Opa! Que isso é bom! Opa! Opa! Tudo bem. Acabou! Rua! Rua! Levanta seu controle pra gente ver! Daqui! Vira pra cá o controle! Mostra aqui! Pessoal! Olha só! Rua! Não! Rua! 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 Olha aqui! Olha aqui! Eu não tenho vídeo, nem que nada! Eu não tenho vídeo, nem que nada! Não tá conectando de nada! Eu não tenho vídeo, mas tenho controle! Ele é o controle! Rua!